Abastecer o carro e dar a partida usando apenas os pés são algumas das habilidades de Bartek Ostalowski. O polonês de 30 anos ainda dirige perfeitamente sem os dois braços perdidos no acidente de moto em 2008. Bartek sempre gostou de velocidade e desde criança sonhava em ser piloto de corrida, o que não mudou nadinha mesmo depois do acidente. Depois de três anos de muito treino, doloridas sessões de fisioterapia, o rapaz se tornou a primeira pessoa sem braços a ganhar uma licença internacional para encarar as pistas. Durante as competições, entre elas o campeonato europeu de Rally, Bartek usa o pé direito para controlar os pedais do freio e acelerador e o esquerdo para girar o volante. Um sistema desenvolvido só para ele permite que o rapaz troque as marchas usando o ombro direito. Bartek é a prova viva de que diante dos desafios, a melhor manobra é olhar para frente, pisar fundo.